Bom, olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês, queridos? Tudo bom, queridos? Tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é o Araújo Responde, gente. O vídeo que eu mais gosto aqui do canal, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pra quem tá chegando agora e não sabe o que é o Araújo Responde, eu vou te explicar, tá lindinha? Senta nesse sofá, nessa cadeira, onde você estiver aí, sentado. Ai, voltando, voltando. O Araújo Responde é o vídeo em que eu respondo as perguntas de vocês, mandando lá no Facebook, no Instagram, no caralho, 4 que vocês mandam. E eu respondo aqui em vídeo. Tá, gente? Certinho? Vamos lá? Então, roda a vinheta e manda a primeira pergunta de cara, tá? Manda aí, gente! Primeira pergunta é da Manu Oliveira, ela fez. Qual a comida você mais gosta? Manu, eu gosto de tudo que é comida, tá, Manu? Vou peidar aqui, vou peidar aqui, gente. Eu vou peidar... Perdei. Puta! Manu, eu gosto de tudo que é comida nesse mundo, tá, amor? Tu, se me dá hambúrguer, eu como. Se me dá arroz, eu como. Se me dá ração, eu como. Amor, eu como tudo que tiver num prato ali em cima da mesa, tá? Assim, preferida, não sei, tá, linda? Eu gosto de arroz. Se for comida, assim, tipo almoço, eu gosto de um macarrozinho com alho, um franguinho assado, um purê de batata, essas coisinhas, assim, simples, né? Que não matam e que não te levam a lugar nenhum também. O Elionai Colibabá perguntou, como você se sente recebendo o nosso carinho? Gente, eu me sinto muito honrado por receber esse carinho de vocês. Eu fico muito feliz por vocês gostarem do meu trabalho, gostarem daquilo que eu produzo. Na real, o que me dá mais motivação de fazer vídeos, de fazer vídeos pro YouTube, de trabalhar com isso, são vocês, gente. Não é clichê, não, gente. Parece muito clichê falar isso aqui, mas são vocês que me dão motivação. Aqueles parabéns que vocês dão depois, aquele, ah, ficou top, Rafa. Isso que motiva a fazer vídeos pro YouTube e seguir a minha carreira de ator como eu tô seguindo, gente. Agradeço a vocês pelo apoio de vocês. Fico muito feliz que vocês gostam do meu trabalho. Fico mais feliz ainda por vocês me apoiarem com isso. Quase as pessoas, a maioria, não me conhece perfeitamente, né? Gente, eu sou isso mesmo que eu demonstro nos vídeos. As pessoas que me conhecem sabem. E fico muito feliz pelo apoio de vocês. Obrigado por vocês estarem na minha vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, tá, gente? E eu... Eu realmente não sei, não sei. Eu sei, meu Deus, eu não sei. Como é que encontra, meu Deus? Eu não sei como agradecer a vocês pelo apoio de vocês, tá, gente? Não sei mesmo, tá? Eu só tenho a dizer muito obrigado por vocês estarem comigo, é... Estarem comigo, tá? Gente, temos uma pergunta aqui que não é em português, né? É em espanhol. Pronto, eu vou anotar a ler primeiro. Qual é o teu maior sonho que quer realizar em tua vida? Traduzindo... Qual é o teu maior sonho que você quer realizar na sua vida? David, ó... Eu não vou falar em espanhol, tá, amor? Quando você falar em espanhol, então você vai ter que traduzir. Teve ter legenda aqui, não sei se você se fode. Você vai responder aqui em espanhol, tá? Como é que fala em espanhol, gente? Espera aí. David, vou te responder agora, tá, David? O meu maior sonho é sustenerme com o meu trabalho com o Héctor. Eu tô em inglês, é meu gol que eu tô em espanhol. Que merda. O Daniel Enchechef perguntou... Rafael, com quantos inscritos você se imagina daqui a dois anos? Sou seu fã, divulga meu canal, chama Putzdan. Gente, visitem o canal do Putzdan. É tipo... Putzdan. É tipo assim? Putzdan. É algo assim? Não, assim. Eu espero ter muitos inscritos daqui a dois anos, né? Acho que o YouTube é muito fora de controle. Você não consegue ter um controle de quando você vai ter, quando você possivelmente vai ter. É algo muito surreal isso aí do YouTube. Você não tem um controle, você não tem uma noção de como vai ter isso aí. Então, assim, eu, Rafael Araújo, eu quero estar com, no mínimo, os 10 mil. Acho que 10 mil já é, pelo menos, um mínimo de dois anos. Então, assim, com 10 mil inscritos. E espero que o canal esteja bem lançado já, com um retorno muito legal também, né? Mas, vamos pedir a Deus, né? Que Ele ajude a gente aí, que a gente continue produzindo bem. E que a gente chegue a, no mínimo, 10 mil e dois anos. Vanderlan Leão perguntou, Qual o legado você pensa em deixar para a humanidade? Perguntinha muito boa e bem sensata, tá, Van? Deixa eu te falar, gente. Eu acho que o legado que eu quero deixar, que se por um acaso deixar algum legado mesmo para a humanidade, eu quero deixar do pensar sempre no outro também. Sabe? Não pensar só em si, pensar no outro. E tentar sempre fazer o bem. É algo que eu prego aqui sempre no canal. É fazer o bem para o outro, pensar no outro. Tentar trazer um sorriso para o outro também. A gente não conhece... Eu falei até de uma série que eu assisti há um tempo atrás, 13's Wizzes Wipe. Ela fala um pouco disso. A gente não conhece a vida do outro. A gente não para para entender o outro, para tentar ajudar. A gente prefere massacrar o outro, fazer coisas de chacota, para que a gente se sinta melhor do que o outro. Para a gente se sentir bem. Isso é tão horrível e é medíocre. Então, eu prezo o bem para a humanidade. Eu prezo fazer o bem para o outro. Pensar também no outro. Pensar só em si. Então, isso é muito importante. Eu acho que o legado que eu quero deixar é fazer o bem. Eu não sei se isso, eu falo assim, fica muito vago, mas é fazer o bem. É pensar no outro. É fazer o bem para o outro. É plantar coisas boas. Escolher coisas melhores ainda. Paloma Fazio perguntou. Seu foco será mesmo ser um grande youtuber? Um famoso youtuber? Ou é apenas um passatempo? Paloma, antes... Fazio extremamente. Fazio pra você. E eu e todo mundo cantam junto. Extremamente fazio pra você. E eu e todo mundo cantam junto. Bom, assim, Paloma, meu foco realmente é sempre expandir meu conhecimento, né? Isso não quer dizer que eu vou sair do YouTube. Eu fiquei famoso, saio do YouTube. Não, não. Eu vou... Eu quero sempre continuar no YouTube, até porque ele que está me dando esse acesso a conhecer vocês, vocês me conhecerem. Então, a coisa é decretada. Eu nunca vou sair do YouTube. Depois que morrer, sim, né? Mas antes de morrer, não. Eu não vou sair do YouTube nunca. Mas, claro, eu quero abranger outros parâmetros da vida também, né? Cinema, TV. É algo que eu tenho uma predição de trabalhar com isso também. Mas é algo a muito, muito, muito futuro ainda que se vier propostas, eu trabalharei. Mas sem deixar o YouTube. Minhas duas casas hoje são o YouTube. A primeira, claro, que é o teatro. Que quem me trouxe o YouTube foi o teatro. Então, eu devo tudo ao teatro. Mas a segunda casa hoje é o YouTube. Então, assim, duas coisas que eu não vou olhar nunca é teatro e o YouTube. Nunca. TV e cinema é algo que eu posso pensar futuramente em fazer. Mas não é foco em minha vida, não. Mas o YouTube hoje e o teatro são minhas vidas. Então, é isso aí. Quando é que não quer calar? Por que eu criei o canal? Vou explicar a vocês direitinho como aconteceu isso, tá? Esse processo todo. Pra quem não sabe, eu sou ator aqui em Salvador, né? Então, eu já tinha feito peças. Eu já tinha feito peças infantis também. Peças adultas. E eu tomei uma decisão. Eu falei, gente, eu preciso mostrar meu talento pra fora de Salvador também. Pra quem não sabe, em Salvador, pra você crescer com o teatro, É um pouco complicado. Acredito que isso também seja com a outra cidade do país, né? É um pouco complicado. É dificultoso. Tem muitas dificuldades, né? E, infelizmente, eu acho isso um grande problema do Brasil em si com a questão do teatro. Então, eu tinha esse porém, né? Tinha uma dificuldade com o crescimento do ator em Salvador, como tem até hoje, infelizmente. E, pra piorar mais ainda, eu tenho uma veia cômica pra comédia muito grande. E, assim, comediante nunca é levado a sério, né? Acho que as pessoas que são comediantes, pessoas que fazem comédia, devem entender um pouco disso aí, como rola. Nunca é levado a sério. Então, eu falei, gente, eu preciso mostrar meu talento de alguma forma pra sair, expandir um pouco mais até meu crescimento profissional, né? E me deu um estalo, assim, pensando no YouTube. Nessa época, quando eu criei, foi em 2015, eu tava tendo um avalanche de YouTubers, um monte de gente famosa. Minha intenção não foi virar... Minha intenção não é essa, virar um YouTuber, né? Mas, eu falei, a gente precisa mostrar meu talento de alguma forma. Então, eu criei um canal no YouTube pra poder mostrar, falar um pouco da vida, falar um pouco das coisas no cotidiano, tentar mostrar de uma forma engraçada como eu faço hoje, né? O meu maior objetivo em si do canal, gente, foi criar pra mostrar o meu talento, pra poder crescer profissionalmente na minha carreira de ator. e tentar expandir também isso aí, né? Mas, em si, meu objetivo foi esse. Foi criar um canal no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que ajuda os atores. Sim, ele tem uma abrangência muito grande e ajuda quem quer expandir seu trabalho e mostrar pra todo mundo aquilo que faz, né? Então, meu foco, meu ápice de montar um canal no YouTube foi isso, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado. Quem gostou, já sabe do esquema. Dá o like aqui embaixo, tá, gente? Quem gostou também do vídeo, vai, compartilha essa porra lá no Facebook pra que seus amiguinhos conheçam o nosso canal e vinham se tornar parte do nosso grupo também, tá, lindos? E quem gostou mais ainda, amor, o que é que faz se não é inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal, amor. Se inscreve no canal, tá, lindo? Vai lá se inscrever. É no balãozinho vermelho. Vai se inscrever. Pra galera que mandou as perguntas e as perguntas não apareceram nesse vídeo, vai aparecer no próximo Araújo Responde, tá? Não fica bravinho, não, tá, gente? Não fica bravinho, não, que vai aparecer no próximo vídeo, sim! Um beijo de cada um de vocês e até semana que vem. Tchau, gente!